Você sabia que um ser humano médio gasta seis anos inteiros de sua vida sonhando? Você vai ver agora 10 fatos chocantes sobre os sonhos. O cérebro humano é responsável por muitas criações complexas, mas não pode inventar a imagem de pessoas. Assim, os estranhos que você encontra em seus sonhos, na verdade, tem o rosto das pessoas que você viu uma vez em sua vida real, mas esquecidos, como do carteiro ou aquela pessoa desconhecida que esbarrou em você na rua em algum lugar desse mundo. Ao colocar seus olhos em mais de uns poucos indivíduos, o cérebro acaba criando um enorme elenco de personagens para jogar em seus sonhos quando você cair no sono, exceto para o caso de distúrbio psicológico extremo. Os sonhos são uma janela para o subconsciente, mesmo que na maioria das vezes eles são completamente aleatórios, desorganizados e nos esquecemos de 90% deles. Dentro de 10 minutos ao acordar, muitas pessoas acabam tendo inspirações em seus sonhos. Frank Stein, de Mary Shelley, por exemplo, foi baseado em um sonho que ela teve. E Robert Luz Stevenson criou a história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, conhecida aqui no Brasil como O Médico e o Monstro, também baseado em um sonho bizarro. Pessoas que se tornam cegas depois do nascimento podem ver imagens em seus sonhos. As pessoas que nascem cegas não veem quaisquer imagens, mas têm sonhos vívidos envolvendo os seus outros sentidos. Audição, olfato, tato e emoção. É difícil para uma pessoa que não vê imaginar as coisas, mas a necessidade do corpo para o sono é tão forte que é capaz de lidar com praticamente todas as situações físicas para que isso aconteça. Você esquece 90% de seus sonhos após 5 minutos ao acordar. Metade do seu sonho já foi esquecido e dentro de 10 minutos, 90% do sonho já está desaparecido. Todo ser humano sonha, exceto em casos de extrema desordem psicológica. Mas homens e mulheres têm diferentes sonhos e diferentes reações físicas. Homens tendem a sonhar mais com os amigos, enquanto as mulheres tendem a sonhar igualmente com homens e mulheres. Nem todo mundo sonha a cores. 12% de pessoas com visão sonham exclusivamente em preto e branco. As pessoas também tendem a ter temas comuns em sonhos, que são situações relacionadas à escola, sendo perseguido, correndo devagar ou parado, experiências sexuais, caindo, chegando tarde demais, uma pessoa viva sendo morta, dentes caindo, voando ou um acidente de carro. Os sonhos não são sobre algum assunto particular. Sonhos falam em uma linguagem profundamente simbólica. A mente inconsciente tenta comparar o seu sonho com outra coisa que seja similar. Assim, às vezes, você tem o mais estranho dos sonhos. Alguns assustadores, alguns preocupantes e o resto absolutamente angelical. Mas lembre-se, estes são todos símbolos para uma coisa ou outra. Não há nada de estranho sobre estes sonhos, porque eles só estão falando em uma linguagem simbólica como poemas. Ex-fumantes que fumaram cigarros por um longo tempo têm relatado ter muito mais sonhos do que seria normalmente. Além disso, de acordo com a pesquisa de um jornal de psicologia, entre 293 fumantes em abstinência, dentro de 1 a 4 semanas, 33% deles relataram ter pelo menos um sonho relacionado ao tabagismo. Na maioria dos sonhos, os indivíduos estão fumando e sentem fortes emoções negativas, como pânico e culpa. Vontades e vícios acabam sendo traduzidos nos sonhos. Por exemplo, quando você está fisicamente com sede, a sua mente incorpora esse sentimento para o seu sonho. Pessoas que dormem com muita sede já sonharam beber repetidamente um grande copo de água para se satisfazer, mas a sede retorna pouco depois e o ciclo se repete muitas vezes até a pessoa acordar e tomar uma bebida real. As crianças não sonham sobre si mesmas até por volta da idade de 3 anos. A partir da mesma idade, as crianças normalmente têm muito mais pesadelos do que os adultos, até os 7 anos ou 8 anos. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não sonhe, exceto aquelas que têm distúrbios psicológicos. Se você acha que você não sonha, é que na verdade você está esquecendo os seus sonhos. Os mistérios dos sonhos estão longe de serem decifrados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e dê seu like e peça para que tenha uma segunda parte. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Lembre-se, os mistérios não têm fim. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e dê seu like e peça para que tenha um comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí